Senhor, para poder captar o áudio legal, à vontade. Olá, queridos, estamos aqui no Museu Vivo de Areia Branca, acabamos de participar de uma bela reunião de planejamento destinado aos objetivos da Lei Paulo Gustavo. A Lei está aí, está sendo construída, os municípios e o Estado estão construindo, terminando, finalizando seus planos de ação. Os que não estiverem nessa condição, por favor, cobrem aos governos municipais que o plano de ação seja apresentado e dentro dos parâmetros que a Lei exige. Lembrem que a Lei já especifica o destino de pelo menos quatro áreas de atuação. 70% dos recursos para audiovisual e, nesses 70%, recursos para a construção de áudios visuais de longa, média e curta-metragem. Um outro conjunto de recursos destinados, basicamente, à reinauguração e à revitalização de salas de cinema, isso é muito importante, por favor, preste atenção nisso, em seus municípios. E um terceiro grupo de recursos dentro desse campo audiovisual destinado a um incentivo de cineclubes e da formação técnica de audiovisual. Então é importante. Sobra o que a gente chama de artigo 8 da lei, que são recursos destinados a todas as áreas culturais, aonde os editais fomentados no município e no Estado procurarão atender essas dimensões da cultura. Para quem estranhar, eu quero lembrar, 70% de recursos para o audiovisual porque a Paula Gustavo está sendo fomentada pelos Fundos Nacionais de Audiovisual. Então nada mais justo que a área de audiovisual seja, entre aspas, privilegiada com esse 70%. O que permite com que os ativistas culturais das outras áreas dialoguem com o audiovisual. O audiovisual vai dialogar com todas as áreas. Então todos nós, em todas as áreas, poderemos auferir essas condições. Mas é preciso que os governos municipais e estaduais dêem em conta das suas tarefas, plano de ação, que os editais respondam aos anseios da comunidade cultural. A comunidade cultural tem que falar sobre os editais. Não adianta e não é louvável, não é nem juridicamente perfeito que o edital seja construído pura e simplesmente pelos setores técnicos do município ou do Estado. Os editais precisam acompanhar as escutas públicas e as oitivas que os setores culturais realizam. Se é um município que ainda não realizou isso, realiza logo a 10 de julho, é o prazo final. E aí virão os editais para que a comunidade cultural, nos 92 municípios do Estado, nos 13 municípios da Baixada, e aqui em Belfost, particularmente, onde está o Museu Vivo de Areia Branca, possa auferir esse recurso, que vai trazer dignidade para o setor cultural, promover uma excelência de produtos culturais, uma grande quantidade de belos produtos culturais no audiovisual ou fora do audiovisual, e a geração de renda, de trabalho e de emprego, que é o que se espera do setor cultural, que responde por 4% do PIB nacional e pode responder por muito mais. Esse ano é um ano alvissareiro. Existem outras fontes de recurso que o setor cultural precisa acessar e conhecer melhor. algumas fontes criminalizadas, demonizadas, como a Lei Rouanet, que é muito pouco conhecida. A gente tem agora até uma possibilidade muito grande das renúncias de CMS via Estado, que são recursos bem substantivos. Então, cada grupo cultural, cada militante cultural, cada local, em cada canto da Baixada e do Estado, aproprie-se disso, conheça isso, informe-se sobre isso, para poder ter protagonismo nessa questão da construção da política pública da cultura. Nós, aqui no Museu Vivo de Areia Branca, vamos estar promovendo algumas reuniões. Nós, da Associação de Professores e Pesquisadores de História CLIO, cuja base é Caxias, onde eu sou presidente, também promovemos essas reuniões de formação. Vocês estão todos convidados. Então, vai dois convites. Dia 24, agora, desse mês, no sábado, nós vamos fazer uma grande reunião de museus comunitários, na qual o Museu Vivo de Areia Branca é um dos protagonistas, lá na sede do Museu Vivo São Bento, em Duque de Caxias. Estão todos convidados para conhecer os museus comunitários e como é que eles funcionam. E, no dia 8 de julho, é um seminário de formação sobre esses temas que eu acabei de falar. Sobre projetos, sobre portfólio, sobre as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, uma tarde inteira, no Parque Equitativo, a terceiro distrito de Duque de Caxias. Mais adiante, a gente avisa com mais detalhes para vocês. Obrigado e visitem o Museu Vivo de Areia Branca, que se reinstalou aqui do lado da Câmara Municipal, aqui de Belfor Rojo. Grande abraço, é um prazer falar com vocês. Tá bom, agora eu quero particular, vou gravar porque eu quero não perder nada. Como é que estão os editais, quais são os editais abertos, se a tal de Caxias está aberta ou não, o plano de ação que está, né? E quais são as referências que a gente poderia utilizar aqui no nosso, aqui, de Caxias? Pois é, a construção da política pública depende das informações que a gente vai acumulando, enquanto militante cultural, fazedor e fazedora de cultura, trabalhador e trabalhadora de cultura, ou participante dos conselhos e dos fóruns. Então, existe uma infinidade de possibilidades de fomento. E os editais que podem ser públicos ou privados estão sempre se apresentando. A Petrobras já acabou de apresentar um edital. A Caixa Econômica também acabou de apresentar um edital. Então, uma das necessidades para nós é acompanhar a apresentação desses editais. Mas os editais regulares, eles são muito rigorosos, e tem que ser, né? Porque é dinheiro público, no que diz respeito à documentação, aos prazos, à prestação de contas. Os editais emergenciais, que é o caso da Aldi Blanc, da Paulo Gustavo e da Aldi Blanc 2, eles flexibilizam um pouco essa cobrança, porque eles são emergenciais e bem volumosos. Entre os dois, tem editais públicos, por exemplo, editais do Estado, retomada cultural, que é um recurso do Estado. Ano passado, premiou muitos trabalhadores e trabalhadoras da cultura com editais específicos ou editais gerais. O retomada cultural deve ser reapresentado agora com recursos caminhados, inclusive, da Lei Paulo Gustavo. Aí é o edital do Estado. Alguns municípios propõem seus editais próprios. É muito raro. Em Caxias, por exemplo, a gente tem editais municipais. É raríssimo, mas a gente tem, para a nossa alegria, para o nosso orgulho, editais municipais. A gente teve o edital Paulo Ramos, e vai ter agora o edital Chiquinho Marcel, com recursos do fundo municipal da cidade. Imprensados agora no meio da Paulo Gustavo e da Aldi Blanc 2, que, se Deus quiser, esse ano também será executado. Então, nós, fazedores de cultura, temos que nos apropriar disso, nos informar sobre isso. Por isso que é bom trabalhar em rede, por isso que é bom estar sempre dialogando com várias instâncias, conhecendo várias experiências. No caso da Paulo Gustavo, a gente está no estágio da consolidação dos planos de ação. Os planos de ação precisam ser o resultado do diálogo dos fazedores de cultura com os setores técnicos das secretarias. Os setores técnicos das secretarias não podem fazer o plano de ação que eles bem entendem. A lei não permite isso. Eles têm que ser resultados do diálogo com os conselhos e com os fóruns. Porque ninguém melhor do que os conselhos e os fóruns para saber o que é necessário para a cultura de cada município. Não é a cabeça do secretário ou de dois ou três técnicos que vão definir. Mas os planos de ação têm prazo para serem enviados para o governo federal, 10 de julho. Ao serem enviados os planos de ação, que são gerais, eles vão determinar a construção dos editais. Os editais devem ser construídos ao longo de julho para, finalmente, serem apresentados à comunidade em agosto. É o calendário que está todo mundo forçando. Então, eu apelo a cada um de vocês, dos grupos que vocês estão, dos municípios que vocês estão, que vocês acompanhem isso. Volto a dizer, nós aqui do Museu Vivo de Areia Branca, do Museu Vivo de São Bento, onde o trabalho, do Museu Vivo da Capoeira em Nova Campina, do Museu de Arte e Cultura Urbana em Morro Agudo, da Associação de Professores de Pesquisa da História Clio, estão disponíveis e dispostos a fazer esse diálogo, de fomentar informações. Quanto mais informação, quanto mais se apropriar, quanto mais pressão política sobre os governos, melhor os editais serão montados e mais rapidamente e com mais resultado eles chegarão a criar comunidade cultural. E são recursos bem substanciais. As tabelas de recursos estão aí na internet. Basta você baixar lá. Paulo Gustavo, recursos para os municípios. As tabelas vão aparecer lá. São recursos grandes, revolucionários, para a cultura da Baixada Fluminense, que pouco ao longo desses últimos anos recebeu. Então, fiquem atentos. Beleza, está ótimo. Se eu falar...